A Defensoria Pública da União promovem em parceria com a Associação Comercial e com a Prefeitura de Itapes, o evento Bate-Papo com a DPU. Voltado para famílias beneficiárias do Bolsa Família, do Cadastro Único e pessoas de baixa renda, o evento é a possibilidade de essas pessoas conhecerem seus direitos, receberem informações importantes sobre seu benefício. O evento ocorre na sede da Cita no dia 13 de dezembro, às 19h. A Cita no dia 13 de dezembro, às 19h.